No meio da tarde o céu ficou vermelho, quase dava para ver a poeira suspensa no ar. Poeira e alguns objetos voadores. Surpreendente para uma região da cidade com pouquíssimas áreas vazias. A proteção do prédio em construção chacoalhou como se fosse despregar da obra. Árvores, palmeiras e bandeiras também sacudiram como se fossem cair. E o vento derrubou esses dois vasos pesados aqui no prédio da Record. Na BR-153, entre a parecida Hidrolândia, imagens de um telespectador mostram a estrada tomada por uma nuvem de poeira. E na rodovia entre Anápolis e Goiânia, nossa equipe foi surpreendida por um temporal de granizo. Goiânia ficou só no poeirão e no susto. Não caiu uma gota. Em Hidrolândia, a chuva baixou a poeira e encharcou a quadra de tênis de um condomínio.